A Primeira Igreja Batista de Irajá e o Ministério Infanto Juvenil Geração Amarelinha apresentam Oficinas de Talento 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 Isso! Muito bem! Está ficando bonito. Agora cantando. Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Que lindo! Muito bem! Posso dificultar mais um pouquinho? Hum, vocês são espertos demais Então você vai conseguir Vamos embora! Vai ser assim Um, dois, estalo, palma 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 Ok? Um, dois, estalo, palma Um, dois, estalo, palma Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Muito bem! Mais uma vez! Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Que lindo! Muito bem! Parabéns! E você pode criar vários ritmos que você quiser Com o seu corpo Beijos! Estou morrendo de saudade Até o próximo vídeo! Tchau! Fala, galera! Estou aqui com vocês Mais uma semana E queria saber Como vocês estão aí Se vocês estão ensaiando junto comigo Fazendo cada passo junto comigo Você aí da sua casa E eu aqui da minha Mas antes da gente começar O nosso ensaio de hoje Eu queria que você viesse junto comigo Relembrar o que a gente aprendeu semana passada Vamos lá! Bom, galera! Já que nós já lembramos o nosso passo de semana passada Nós vamos para o nosso passo dessa semana Então, dá uma alongada aí Uma esticada Levanta aí Afasta as coisas E vem junto comigo, tá bom? Nosso primeiro passo Vai ser um top rock Ah, o que é top rock? É aquele passo que a gente sempre aprendia Nos nossos ensaios Só que esse vai ser um pouco diferente Você vai fazer aqui, ó Um, dois, três Então, o mesmo pé Ele vai fazer Um, dois, três Ó, ele vai Volta Do lado Agora, o outro pé vai fazer a mesma coisa Frente Volta Lado Você não vai fazer igual aqueles outros Que chuta Parra Da lado Não Vai ser sempre a mesma perna Então, vamos começar com a direita Chuta Volta Chão Chuta Volta Chão Então, vem comigo Cinco Seis Sete E oito Chuta Volta Chão Chuta Volta Chão Paramos aqui Agora, sua perna direita Vai chutar pra frente Voltar E a outra perna vai pra trás Aqui assim, ó Bem pra trás mesmo Então, chutei pra frente Parei A perna Agora, a outra perna vai vir pra trás Entendeu? Então, vem comigo Cinco Seis Sete Outro Frente Volta Trás De novo Frente Volta Trás Agora, estamos aqui A que tá atrás Vai chutar pra frente Então Ó, tá atrás Chuta Volta E a outra vai pra trás Então, calma Vamos fazer devagar Cinco Seis Sete Oito Um Dois Trás Um Dois Trás Então, os dois passos que a gente aprendeu até agora Chuta Volta Lado Chuta Volta Lado Chuta Volta Trás Chuta Volta Trás Então, nós vamos pro nosso próximo passo Nós paramos aqui Quando a gente fizer aqui, ó O último A gente vai girar Entendeu? Ó, então calma A perna tá atrás Essa perna tá atrás Mas você vai girar pra esse lado Girei Foi? Então, fez aqui, ó Chuta Para Trás Girei Agora vai fazer Presta atenção Passa aqui, ó Bati na frente Chão Bati atrás Então, vem comigo Frente Chão Trás Você vai bater no seu pé Frente Chão Trás Parei Agora você vai pro lado, ó Um Dois Três Só que tudo que vai A gente volta, não é? Então, nós estamos aqui Vai fazer a mesma coisa com a outra perna Bati na frente Fui pro chão Bati atrás Foi pro chão Então Frente Trás Chão Agora vai vir, ó Um Essa por trás E vim Foi? Nosso último passo É fazer só isso aqui, ó Um, dois, três e quatro Foi? Você vai ver que tá batendo Na bateria E vai fazer girando, ó Um, dois, três e quatro Foi? Bom, gente Foi esse o nosso ensaio dessa semana Espero que vocês tenham gostado E tenham feito juntinho comigo E é isso Um beijo Até semana que vem Tchau, tchau Oi Eu sou o tio Rodrigue Eu estou com a tia Sara Apresentando o nosso Missionary English Class No vídeo anterior Você aprendeu a falar Roxo Verde E azul em inglês Também agradeceu a Deus Pelas cores Hoje você aprenderá as cores Preta Branca E cinza O que a Bíblia nos ensina Mesmo sobre Deus E as cores Vamos ler no livro De Gênesis Capítulo 1 Versículo 3 E disse Deus Haja luz E ouve a luz Isso Nosso Deus criou a luz Um conjunto de cores Que vemos Quando o objeto Iluminado Fique agora Com a tia Sara No momento missionário Oi Eu de novo No nosso momento Missionário Eu disse na aula passada Que amava as cores Do colorido Do mundo E amo mesmo Hoje As cores que você vai estudar Elas são cores mais básicas Não chamam muito a atenção Mas são cores importantíssimas Para o dia a dia Porque elas trazem harmonia Ao ambiente São Preto O branco E o cinza Bem E no plano de salvação Bem No plano de salvação A falta de Jesus É representada por cor bem escura Sabe por quê? Porque Jesus disse Que ele é a luz do mundo Então Onde há luz Não há escuridão Não há E se você tira a luz Aí tudo fica escuro Então as cores escuras Representam a vida Sem Jesus Cristo Mas é só uma representação Tá bom? Porque o escuro A vida sem Jesus é horrível Mas o escuro é lindo Né? Porque Olha bem para o céu A noite Que coisa linda É muito bom o escuro E as estrelas Brilham mesmo E a gente vê toda a sua beleza Justamente porque o céu Fica escuro Agora Vamos pensar nessa parte importante Da vida sem Jesus Todo mundo Todo ser humano Pecou E o pecado Separou Do Senhor Deus E por isso Todo ser humano Está condenado A morte eterna Mas Jesus Cristo salva O ser humano Você E eu O ser humano Precisa De Jesus Cristo Em sua vida Oremos Para que As pessoas No mundo inteiro Deixem a luz De Jesus Cristo Iluminar As suas vidas E não haver Mais escuridão Por falta De Jesus Cristo Vamos orar Para que os seus caminhos Sejam cheios De luz E olha só Que a sua vida E a minha vida Sejam cheias Nossas vidas Sejam cheias De luz Da luz De Jesus Cristo Fique agora Com o tio Rodrigo E até o nosso próximo Inglês missionário Oh Zé Tia Sara A cor da minha pele É negra Olha como sou bonitão Vamos agora aprender A falar Preto Branco E cinza Em inglês Repita Repita aí comigo Black 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 Em português Preto Ou preta White 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 Em português Branco Ou branca Grey 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 Em português Cinza Oba Joguinho de novo Você já sabe Como que funciona Tem que dizer O nome inglês Das cores que vê Vamos agora Dear God Thank you for the colors Thank you for red Pink Yellow Purple Green Blue Black White And grey Por hoje é só E claro Você tem dever de casa Encontrar os objetos Nas cores Red Pink Yellow Purple Green Blue Black White And grey E ensinar as cores Para sua família Até a próxima semana Com mais um Missionary English Class O nosso inglês missionário Tchau tchau Olá princesas lindas do senhor Estamos aqui para mais uma aula E hoje a aula vai ser completamente diferente de todas que já tivemos Então fica aí ligadinho porque vai ser muito legal Bom Nós vamos fazer um adereço para a nossa próxima coreografia que vai ser dia das mães Mas antes eu quero ler um texto com vocês que se encontra em Colossenses capítulo 3 Nós vamos ler o versículo 23 Diz assim Tudo que fizerem façam de coração Como para o senhor E não para os homens O que que a gente está vendo aqui Tudo que a gente for fazer A gente tem que colocar o nosso coração Fazer com muito amor E fazer como se estivesse fazendo para Deus Nós vamos fazer esse adereço juntas E você pode pensar Ah não ficou tão legal Não estou conseguindo fazer Como é que a tia Jéssica falou Calma Que vai dar tudo certo E outra coisa Você vai fazer com todo amor Fazendo como se estivesse fazendo algo para Deus Então Não tem como dar errado E não tem como ele não gostar E muito menos a sua mãe né Eu também vou tentar aqui fazer pela primeira vez Então nós vamos fazer juntas Eu vou descer a câmera Para ficar melhor da gente ver aqui as coisas Tá bom Eu vou usar uma tesoura Então você pode pedir a ajuda da sua mãe Ou de algum responsável Fita O nome dessa fita é dupla face Tá Um palitinho de churrasco E uma fita de cetim Bom A gente vai começar cortando essa fita aqui O que que eu vou fazer Eu vou colar Aqui já Ó Colando aqui E já vou enrolando Tô enrolando Estão vendo a posição que tá Ó O palito E eu tô colocando a fita Toda assim na diagonal Aí a gente vai enrolar Até o final Chegamos no final Eu vou cortar aqui A pontinha E agora eu vou puxar a fita A fita dupla face Já tem esse nome Justamente por isso Porque ela cola Dos dois lados Eu vou puxar aqui a ponta Estão vendo ó Puxando a pontinha branca E aí a gente vai puxando Toda ela Quase acabamos Prontinho Agora a fita que ficou aqui É a que a gente vai colar A nossa fita de cetim Agora nós vamos Ó A pontinha do palito Tá aqui Eu vou começar a colar Daqui E vou vir enrolando Aí a gente vai enrolando Que nem a gente foi enrolando A fita branca Naquela hora Ó Deixa eu voltar aqui Pra ficar certinho Bom Já enrolamos toda Agora você vai medir O tamanho que você vai querer Da fita O meu Eu acho que até aqui Tá bom Então eu vou cortar Bem aqui Lembrando que Quando tiver que usar a tesoura Você pede a ajuda Da mamãe Do papai Ou de algum responsável Prontinho Tá pronta A nossa fita Na semana que vem A gente vai usar ela Na nossa coreografia Tá bom Então faz a sua Pode ser da cor E do tamanho Que você quiser Um grande beijo Olá Dessa área Dessa área que a gente Que a gente quase não ouve falar Mas que é de suma importância Para o sucesso de um espetáculo Vamos lá conferir? Olá, tudo bem? Eu me chamo André Lima Sou técnico de áudio E vou contar para vocês Um pouquinho Da experiência Como é o nosso trabalho Dentro da área teatral Então vamos lá Qual é a responsabilidade Do técnico de áudio? O técnico de áudio Trabalha com a parte De equipamentos Dentro da cena teatral Ele é responsável Pela mesa de áudio Organização de cabos De equipamentos De microfones Caixas Ele é responsável Por tudo isso Então ele é parte fundamental Ele tem que conhecer a peça Tem que fazer parte da peça Participar dos ensaios Para ele entender O que vai acontecer Em cada momento A movimentação dos atores A quantidade de atores em cena Que tem fala Quem é o principal Quem não é Para poder ele organizar Essa imagem sonora Para que o público Possa entender Desde Quantos microfones lapelas Que é isso Que a gente coloca na camisa Ou esconde dentro de uma roupa Ou microfones Que a gente pode colocar Dentro do ambiente São microfones condensadores Alguns microfones São chamados Microfones de boom Então Eles são mais utilizados Em TV Ou teatro E Ele vai fazer o gerenciamento De tudo isso Para aquele ator Que tem uma voz mais baixinha Possa sair com clareza Aquele ator Que tem uma voz mais Mais alta Mais estridente Não incomodar o público Então Ele trabalha com esses equipamentos E faz a regulagem do nível Que é o que a gente chama De mixagem A mistura Desses elementos Só que ele é muito confundido Com o sonoplasta O técnico de áudio Não é sonoplasta Qual é a função Do sonoplasta Para a gente entender O sonoplasta Ele vai trabalhar Com a parte Sonora da peça Onde ele vai trabalhar Com músicas Para poder ambientar O texto Ele vai trabalhar Com efeitos sonoros Ele pode trabalhar Com os instrumentos Percussivos Para dar Aquele ambiente Aquela sensação Por exemplo Da chuva Você pode pegar Uma radiografia E balançar Entre outros elementos Que podem ser utilizados O técnico de áudio Ele vai gerenciar Vai trabalhar em parceria Com o sonoplasta Para que todos esses efeitos Possam entrar em conjunto Em perfeita harmonia Com as vozes Com tudo que está sendo falado E não é diferente disso Quando a gente trabalha Por exemplo Na área gospel Porque assim como diz A palavra de Deus Tudo que fazer E fazer com excelência E qual é a dica Que eu deixo Para a gente conseguir Trabalhar e chegar Com a excelência Eu sei que é um pouco difícil Trabalhar com teatro Dentro da igreja No ministério É a gente trabalhar Com organização Trabalhar com Com prévias Com ensaios Que a gente possa ter Tudo certinho Cronometrado E organizado Para fazer o melhor Para o Senhor É essa dica aí Que eu deixo Para você Que está me assistindo E um grande abraço Sucesso Muito obrigado André Muito obrigado Pelo esclarecimento Você viu Tia Bianca Foi muito interessante Ele pontuar Que o técnico de som Não é a mesma coisa Do que o sonoplasta É verdade Para vocês verem Tia Silveira A infinidade De profissões E de áreas Que a gente tem Nos bastidores O teatro O fazer teatral Como eu já falei Aqui na última aula É um fazer coletivo Então cada um Trabalhando na sua área Com excelência Eles entregam Um espetáculo Muito bem feito Como um todo Isso é muito importante E é isso aí pessoal Nossa aula vai terminando Aqui Mas não pensem Que eu esqueci Do nosso combinado De ler a palavra De Deus Certo? E nós estamos No capítulo Nove Do livro de Daniel Então Se você ainda não leu Pode começar a ler Porque na semana que vem Tem mais Isso mesmo Fiquem com Deus E até a próxima aula E até a próxima aula